Eu quero ver uma coisa, temos aqui um fã, né, até que eu posso dizer que sou fã, de Desventuras em Série. E temos aqui um cara que não sabe nada, mas absolutamente nada sobre Desventuras em Série. Ah, eu sei o básico, né? Eu quero que você dê uma sinopse na sua cabeça do que você acha que é Desventuras em Série. Vai lá! Ó, Desventuras em Série é uma série de livro, né, livro mesmo, literatura, de dois irmãos... Dois, dois irmãos óculos. Que descobrem o mundo da magia. E quando ele descobre o mundo da magia, ele começa a ter vários problemas. Ele enfrenta dragões, orcs, duendes. Tudo no mundo muito parecido com o mundo nosso. Só que é o contrário. Só que é um aprendizado mesmo. O lance do gibis é que você vai aprendendo muito com eles e eles vão aprendendo também com o passar do tempo, né? Com essas aventuras, com essas grandes enrascadas. Mas quase eles se metem. Você errou tudo! Tudo no mesmo, velho? Você não tem a ver com magia? Você não tem a ver com... Não é doido, são dois órgãos, um treino. Primeiro, eu sou super reticente. Eu não queria gravar esse programa. O Bruno me encheu o saco pra eu ficar... Tem que gravar. Tem que gravar. Porque, de verdade, vai estrear hoje no Netflix. Estreia hoje, sexta-feira, 13, 3 de janeiro, no Netflix, a série do Desventuras em Série. Tá todo mundo falando disso, a internet inteira tem que falar disso. O cara veio pra CCXP e foi, nossa, ovacionado. E tudo essa coisa aí. Patrick Harris. E, sinceramente, eu não sei nada. Nada. Eu não vi o filme. Eu sei que teve um filme, eu tenho a barragem com o Jim Carrey. Vamos falar dele também. É uma série de livros, eu não tava brincando, é uma série de livros mesmo. São 13 livros, eu sei porque a gente recebeu esse box lindão aqui. Olha que lindo. Deixa eu mostrar. Mostra. Olha que maravilhosíssimo o box com todos os livros do Desventuras em Série. Uma ilustração bonita aqui, né? Da Companhia das Letras. Na verdade, é pela editora seguinte, né? Que é um selo. Que é o selo editorial da Companhia das Letras. É o selo infanto-juvenil da Companhia das Letras. Olha só que lindão. Então, com esse box em mãos e com a estreia da série, sendo ela uma série tão legal, nós aqui do Buckner King não podíamos passar batido. E aproveitando que é sexta-feira 13, antes de começarmos a falar de Desventuras em Série, temos que dar o recado pra vocês. Aí nos links na descrição, vocês vão ver o link que vai levar vocês pra Amazon, que está fazendo um dia de ofertas em livros de terror. Aproveitando a data cabalística, só livro de terror é promoção. Só livro de terror. Tem um monte de livros. A gente separou diversos aí embaixo, como por exemplo, Massacre da Serra Elétrica vai estar com desconto. O Menino que Desenhava Monstros, que já tem vlog aqui no canal. Confissões do Crematório, que é muito bem falado. Evangelho de Sangue, do Clive Barker. Os Pássaros, Battle Royale, que é um livro... O filme é uma merda, mas o livro, todo mundo fala que é muito bom, tá bom? E o Bebê de Rosemary. Tem diversos livros de terror que vão estar aí por até metade do preço. Dá uma olhada nos links na descrição. E vamos falar de Desventuras em Série. Agora sempre, sem sacanagem. Não, vai, deixa eu falar a série então, vamos lá. Fala aqui, o que é isso aí? Desventuras em Série é uma saga contada ao longo de 13 livros, Danielzinho. São 13 livros escritos pelo Daniel Handler. Não tá escrito isso aí, não. Lemony Snicket. Ah, por que que então ela é assinada pelo Lemony Snicket, Danielzinho? Isso aqui, na verdade, ele é um personagem dos livros. Ele é o narrador das Desventuras em Série dos três irmãos órfãos. Os irmãos Baudelaire. Esses irmãos, eles são filhos do casal Baudelaire, que é um casal muito rico e viviam em uma mansão. Até o dia em que a mansão, eles estão na praia, os órfãos, a mansão pega fogo com os pais dentro. E aí, de repente, eles são três órfãos sem casa. Porém, com uma grande fortuna no banco. Que só vai passar pra eles quando a irmã mais velha dos três, a Violet, for maior de idade. Cada um desses três irmãos tem características muito especiais, o que torna o livro bastante interessante. Os personagens é que fazem do livro mais legal. A Violet, por exemplo, ela é uma grande inventora. Ela inventa qualquer coisa. Ela tem 14 anos e da geração dela, ela é a maior inventora que já existiu. Ela aproveita qualquer coisa que tem numa sala pra criar dispositivos e gadgets únicos, né? O irmão dela, o Klaus, de 12 anos, ele tem 12 anos, mas já leu mais livros do que a grande maioria dos adultos. E tudo que ele lê, ele lembra. Ah, ele tem memória fotográfica. Exatamente, ele lembra de tudo. Então ele ajuda muito a irmã dele nas informações necessárias pra ela criar suas invenções. E tem a bebezinha, a Sunny, que é uma nenenzinha, só que que ela tem quatro dentes muito afiados. Então, tal como todos os outros nenéns, ela gosta de morder tudo. Só que ela tem uma mandíbula muito forte, então ela morde e detona tudo que ela morde, assim. E essa habilidade se vê útil em vários momentos dos livros e tal. E acaba sendo bem engraçado. Essa é a história dos três Baudelaire filhos. Violet amava inventar. O seu irmão Klaus amava ler. E sua pequena irmã, Sunny, amava citar. Meu nome é Lemony Snicket. E é meu trabalho contar-lhe a sua história. A nenenzinha, apesar de só emitir gemidos e ruídos, assim, de forma de nenê, né? Babá, gugu, dadá, não sei o quê. O autor traduz aquilo que ela tá querendo dizer com aqueles gugu dadás, tá ligado? Aí acaba sendo bem legal. E o Lemony Snicket conta a história triste desses três órfãos, Danielzinho. Porque é uma história triste. É, pelo nome eu imagino que seja só... Eles são órfãos e aí eles vão ser adotados. Eles têm que ficar com uma guarda, né? Com um tutor. E eles são adotados pelo Conde Olaf. Que é a figura mais icônica da série. É o vilão. É o vilão da série, exatamente. O Conde Olaf é um parente distante da família. É um primo de terceiro grau deles. Mas é o parente que se encontra na mesma cidade. Então eles são entregues... A guarda dos meninos é dada a eles. Só que o único interesse deles é assinar a guarda o quanto antes pra se livrar dos moleques e ficar com a herança toda. Com a grana. E aí é onde começam as desventuras dessa molecada tendo que escapar do Conde Olaf. Olá, olá, olá. É uma série de livros infantos juvenis. No começo dos anos 2000, final dos anos 90... Na década dos 90 praticamente como um todo, foi péssima para os livros infantos juvenis. Esse gênero literário estava praticamente morto. Nada de criativo surgia, né? Até que em 97 veio uma coisa muito famosa da Neozinho, que ganhou o mundo todo, que é... Harry Potter. Harry Potter, exatamente. Harry Potter surgiu em 97 e meio que ressuscitou, deu um reboot aí nesse gênero literário. Em 99, chamaram esse escritor, o Daniel Handler, pra fazer, ele já era escritor de outros livros, pra fazer uma série infantos juvenis. Só que esse cara detestava livros infantos juvenis. Tudo que ele leu quando ele era criança, ele achava extremamente moralista, sabe? Moralista em excesso, só pra dar lições nas crianças, tipo, não mintam, não aprontam, não desobedeçam aos seus pais, sabe? Contos bem chatíssimos. Aí ele falou assim, bom, eu não gosto do gênero infantil, então eu vou escrever o livro infantil que eu queria ter lido. Pegando os contos de fada e desconstruindo eles, subvertendo, é isso, esse é o teu subversão dos contos de fada. Lemony Snicket, por exemplo, é uma brincadeira com o nome que o grilo falante da Disney tem. Jiminy Cricket. É uma brincadeira com esse nome. Porque o grilo falante, ele conta a história do Pinóquio, o menino que mente, que apronta. Ele até pega trechos do Pinóquio e zoa ao longo do livro. O conceito era, não mintam. Aí ele fala, não, mas às vezes a gente tem que mentir. É algo que muitas vezes se prova extremamente útil para nós. Aí ele mostra um momento que os três meninos tiveram que usar de artimanhas e de mentiras para conseguir se safar e se dar bem, sabe? Em nenhum momento ele subestima a inteligência das crianças. Ele não pensa assim, como são crianças, eu tenho que rebaixar o nível do meu texto para que eles possam entender. Não, senhor Danielzinho. Ele, pelo contrário, ele eleva para a molecada realmente aprender alguma coisa e sair um pouco do livro um pouco mais inteligente. Então ele usa e abusa de aliterações, trocadilhos, anagramas, jogos de palavra. Meta-linguagem tem uma porrada. Tem a meta-linguagem do autor, né? Do próprio autor. Por isso que faz sucesso com adulto também, né? Eu vejo muito adulto, maluco pela série. E eu achava que ela era uma série mais antiga, assim. Eu pensava, puta, deve ter se publicado na década de 60 e tal. Não, não. Mas então é anos 2000, assim, né? Começou em 99, 30 de setembro de 1999 e foi até 2006. Terminou em uma sexta-feira 13 de 2006. Ah, legal. A série tem 13 livros, a grande maioria dos livros com 13 capítulos. Então 13 é o número da sorte. Por isso que a série da Netflix está estreando agora, 13 de janeiro, também uma sexta-feira 13. Não é coincidência. É, para manter aí a tradição. Essa metalinguagem do escritor, por exemplo, no final do livro, sempre tem uma carta do Limonesnict para ser o editor. Porque, na verdade, o que o Limonesnict está fazendo? Ele não faz... no livro, ele não está contando uma história. Não. Ele está pesquisando tudo o que aconteceu de verdade com os irmãos Baudelaire. Então ele fala assim, olha, eu vou encerrar aqui, porque eu não pesquisei direitinho ainda o que aconteceu com eles nos eventos da Casa dos Recteis, por exemplo. E aí eu vou contar para você depois, tal, 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 tal. Então eu vou encerrar o livro 1 por aqui, no livro 2 eu vou começar tal coisa. Então cada fim de um livro tem uma carta que o Limonesnict, de mentira, escreveu para ser o editor. Poxa, que legal. Super legal, né, Daleuzeio? Criativo, né? Um puta conceito criativo pra caramba, cara. Um cara que não gostava de literatura infantil recria praticamente um gênero literário inteiro, sem ir na onda, o mais importante, de Harry Potter. Sem cair no clichêzão, no básico, né? Sem fazer mais do mesmo, né? É, o Harry Potter gerou um monte de genéricos. Ainda gera, né? É, até hoje. Faz 20 anos já. Exato. O Desventuras em Série foi na onda do Harry Potter, foi na onda, né, do sucesso do Harry Potter, mas sem apelar para a mesma estrutura. Tanto que o Harry Potter, a narrativa do Harry Potter é uma narrativa bem convencional digamos assim, né? No Desventuras em Série, é narrado num tom mais lírico, uma forma mais de conto de fada. É fabulejo. Mais fabulejo. Então é tudo mais floreado para deixar uma narrativa mais bacana, aproximando dos contos de fada tradicionais. Só que aí, com a pegada do quê? Da ironia, do sarcasmo. É um conto de fada zoando os contos de fada, Danielzinho. Saquei. Até o sexto livro, a história é muito previsível. Porque é sempre assim, eles escapam do Conde Olaf, vão para um novo tutor, o Conde Olaf se disfarça de alguém, vai até esse tutor e dá um jeito de matar o tutor novo para recuperar a guarda dos moleques. E ele faz isso tutor após tutor, um monte de vezes. Os três molequinhos sabem que aquele é o Conde Olaf disfarçado. Você é o Conde Olaf, mas nenhum adulto acredita neles. Então é uma estrutura bem repetitiva e você começa a adivinhar o que vai acontecer. Só que do sétimo livro em diante, do sétimo ao treze, aí muda completamente. Entra um monte de questões de enigmas, de sociedade secreta que eles têm que resolver, sociedade da qual os seus pais faziam parte e tal. E aí a coisa começa a mudar, né? São livros tão pequenininhos que basicamente, ó, ele além de ser pequenininho, né? Ele não é um livrão grande, tá? É do tamanho da palma da minha mão, mais ou menos, né? E o texto é bem grande também na página. Bem grande, tem ilustração, né? Tem ilustrações também e tal. Então são bem fáceis de ler. Então por que não me incomoda do um ao seis ser muito igual? Porque é como se fosse um livro só, Danny Boy. Não toma muito tempo, você não fica um tempão lendo aqui e fala, nossa, aí não avança. Não, cara, porque é muito, muito criativo. Uma outra diferença em relação a Harry Potter. Enquanto o Harry Potter se passa nos dias de hoje, o Daniel Handler, ele usa muito do anacronismo, Danielzinho. Ninguém sabe quando e onde, mais ou menos, se passa a história. Basicamente é um período antigo, meio vitoriano, mas tem tecnologia dos dias mais atuais. Eles falam de países conhecidos como Peru, né? Estados Unidos e tal. Mas, de repente, eles vão para lugares em que tem criaturas que não existem no nosso mundo. Você não fica muito bem situado. E isso é um pouco do charme da coisa também, sabe, Danny Boy? E aí entra o filme, né? O filme de 2004 adapta os três primeiros livros aqui, né? Ele adapta A Sala dos Répteis, O Lago das Sanguessugas e o primeiro livro, que é O Mal Começo. Ele pega os três livros, junta os elementos dos três, mistura e faz o filme. Eu adorei o filme. O filme eu acho extremamente fiel aos livros, inclusive. Apesar de trocar a ordem de alguns acontecimentos e colocar alguns acontecimentos inéditos, os acontecimentos inéditos são muito bons. E a ordem com que ele coloca fica natural também as coisas. Passando por alguns tutores, mostrando esses tutores que eu falei pra você que aparecem. Tem um elenco ferrado nesse filme. Tem um elenco ferrado. Tem um elenco ferrado. Tem um elenco ferrado. A Meryl Streep é uma das tutoras. Só que, Danielzinho, o Jim Carrey rouba a cena, cara. O Jim Carrey, ele rouba. É, ele é bom. O Jim Carrey é muito talentoso, galera. O trabalho que ele faz com o Conde Olaf é memorável, o Danny Boy. E ele se disfarça também? Tem todo esse lance aí? Sim, porque o Conde Olaf é ator, Danielzinho. No livro ele é ator. Então ele participa de peças de teatro e tal. Interpreta muito mal, por sinal. Ele se disfarça e interpreta. E o Jim Carrey faz isso de uma maneira magistral, cara. É assim, é do caralho, cara. Ele é muito bom. Ele tem um time pra piada. Tem um humor muito foda. E ele tem trejeitos, né? Faciais, assim. Ele consegue ter uma expressão de rosto corporal maravilhosa. Maravilhosa. Ganhou Oscar de melhor maquiagem esse filme também. Porque a maquiagem que foi feita no Jim Carrey demorava um tempão pra ser concluída. Ficou perfeita. Não só do Jim Carrey, como dos outros personagens também. Na série de TV, será que cada temporada vai ser um livro? Não. Já tem uma... Já tem. A série e a primeira temporada são oito episódios. Cada dois episódios adapta um livro. A primeira temporada, portanto, vai adaptar os quatro primeiros livros. Ah, tem uma questão interessante. Ela vai seguir o conceito original do filme. O filme era pra ser dirigido pelo Barry Sonnenfeld. Que contratou o próprio Daniel Handler pra escrever o roteiro. O Daniel Handler nunca acertava a mão no roteiro. E após oito tentativas com o roteiro, o diretor acabou saindo do projeto e o Daniel Handler também foi cortado. Não, sai fora, não vai ser você o roteirista. Chamaram um outro roteirista e entregaram o filme pro Brad Silbering. E agora, na série do Netflix, volta o primeiro diretor que saiu fora, ou seja, volta o Sonnenfeld como diretor. E volta o próprio escritor dos livros fazendo o roteiro. Então, ele fez umas aulas aí, né? Exato. Voltou ao primeiro projeto lá, tá ligado? Que legal, né? Portanto, a série vai ser muito mais fiel aos livros. E mais dark. Bem mais dark. Porque é sombrio. É pra causar medo em criancinhos. Então, eu lembro que o diretor falou um negócio assim. Que ele tem medo de os adultos não assistirem a série por achar que é de criança. E medo que as crianças assistam o primeiro episódio, morra de medo e não volte. E não voltem. Ele tem medo de se vai ter público ou não. Ele falou uma parada dessas, né? Eles fizeram um trailer com o Lemon Snicked. E ele vem e implora pessoas. Essa é uma história muito triste desses irmãos. Eles só se ferraram. Não compensa vocês assistirem isso. Vamos ver outra coisa. Então, ele incentiva a não ver. Igual o livro, né? Não, pra se afastar e tal. O livro também faz isso. Que brinca, né? É, aqui atrás o cara fala, ó. Sinto muito dizer que o livro que você tem nas mãos é bastante desagradável. Conta a infeliz história de três crianças muito sem sorte. Então, é meu triste dever pôr no papel essas histórias lamentáveis. Legal. Não há nada que te impeça de largar esse livro imediatamente e ir pra outra coisa mais agradável. E é assim, né, cara? Uma coisa legal foi que a companhia das letras mandou uma carta pra nós do mesmo esquema, né? Amigos do Pipoca. Então, eu recebi isso daí e eu falei... Bom... Você ficou sem entender, né? É, né? Acho que o Bruno vai gostar. A vida já é sofrida do suficiente sem esta série. Recomendamos que vocês fiquem longe desses livros e não entrem na Netflix dia 13 de janeiro. Tá hora, né? Obrigado, companhia das letras, por terem enviado isso daqui pra gente. Esse box tá com desconto aí nos nossos links, se vocês tiverem interesse pra comprar, tá certo? E eu pretendo voltar aqui ao canal para falar da série da Netflix. Eu voto também. Eu queria que você visse o filme, pelo menos. Eu vou assistir o filme. E coloca lá no seu Facebook o que você acha. Vou, vou. Tá certo? Vou. Siga então o Danielzinho e o Bruninho no Facebook, a gente fala lá dos nossos filmes preferidos e também coloca as dicas do que a gente tá lendo por lá, tá certo? E se inscreve aqui no canal, né, Danielzinho? Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu comentário aí. Coloca no sininho pra receber todas as notificações. É, e é isso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Viu, eu só serviu pra começar o programa e pra finalizar o programa. Você fala muito bem, viu, Drago? É, mas é melhor falar com você do que falar sozinho. Ah, não, ficou ótimo. Obrigado. Ficou, né? Ficou bom. Então vamos embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto